E por falar em geopolítica, gostaria de chamar e deixar esse espaço para Rogério Carvalho. Olá, hoje no programa Geopolítica com Rogério Carvalho, vamos fazer algumas análises sobre a aliança estratégica que está sendo construída entre a Federação Russa e a República Popular da China. São dois gigantes do mundo, gigantes esses, que possuem assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao qual também possuem poder de veto. Muito importante que são dois países que têm poder. E somados, podem trazer uma nova dimensão dentro do tabuleiro das relações internacionais que já vem afetado desde 2008 com a crise dos subprimes e mais recentemente agora com a pandemia da Covid-19. Evidentemente que essa aliança que vem sendo construída tem um objetivo muito claro de fazer frente ao poderio então vigente dos Estados Unidos da América e a sua frente atlântica, que dominou o cenário mundial desde o final da Segunda Guerra Mundial. Contudo, o que se pretende, tanto a Rússia quanto a China, é deslocar o eixo econômico e político que atualmente está nessa direção para a direção oriental. E dessa forma, vem sendo construída diversas cooperações. Podemos destacar, dentre essas, a cooperação geoeconômica no setor alimentar, no setor de armas, de infraestrutura e também de tecnologia compartilhada pelos dois países, bem como de programas como, por exemplo, da China, que vai ressuscitar a nova rota da seda dentre as suas duas vertentes, tanto a rota da seda terrestre quanto a rota da seda marítima, que vai propugnar pelo desenvolvimento de infraestrutura pelos países da Ásia, da Europa e também da África. E, mais recentemente, a tentativa chinesa de trazer essa iniciativa da rota da seda para a América Latina, onde atualmente 19 países latino-americanos já fazem parte deste grande conglomerado da nova rota da seda. Entretanto, a Rússia também tem o seu instrumento, que é a União Econômica Euroasiática, formada, basicamente, por países da antiga União Soviética, que na qual também puxa para ela, para a sua órbita de influência, para poder também fazer frente, não só à União Europeia, também como ao poder dos Estados Unidos. Desta forma, o discurso do presidente chinês Xi Jinping e do presidente russo Vladimir Putin está em sintonia, apesar de, evidentemente, algumas questões particulares, como, por exemplo, recentemente, na fronteira que aconteceu entre a China e a Rússia, fechada devido à pandemia da Covid-19, mas que já foi superado. Evidentemente que os planos desses dois presidentes são muito maiores que pequenos entraves fronteiriços. Qual que é o objetivo maior desta aliança? Além de assegurar uma estabilidade na região, pelos dois países, é também o de projetar poder em relação aos Estados Unidos da América e à União Europeia, como também deslocar o eixo econômico, político e militar. Desta forma, a extensão natural também vai atingir países da América Latina, onde tanto China quanto Rússia vão se fazer cada vez mais presentes, devido também à retirada americana de algumas posições. Evidentemente, que por exemplo, a China já é a maior parceira comercial, tanto de Brasil quanto de Argentina, dois players importantes dentro do Cone Sul. E a desse Cone Sul, por exemplo, que podemos citar o caso da construção da base espacial de Neuquen, que é chinesa e que vai dentro dessa base, onde está um encrave chinês dentro do território argentino, com aproximadamente 50 quilômetros quadrados. O interesse dos países, evidentemente, na América Latina, além de ter o acesso aos alimentos que são muito importantes, mais principalmente pelo lado chinês, também é de buscar e fortalecer relações. A Rússia, recentemente, tem uma parceria com a Venezuela e a China é uma parceria comercial com muitos países do território continental da América Latina. Evidentemente que essa relação também entre Rússia e China, ela também é de forma complementar, só a partir de exemplo. A Rússia, ela exporta energia para a China, principalmente o gás natural, que é mais abundante e menos poluente, o que faz com que a China fique menos dependente do petróleo, que vai buscar em outros lugares do mundo. E assim, essa cooperação que acontece dentro dos níveis geoeconômicos também atinge os níveis políticos. E isso precisamos prestar muita atenção numa análise que, evidentemente, russos e chineses, numa mesma direção, podem sim ter um fator de desequilíbrio nas relações internacionais e que vão causar ainda muito impacto nos próximos anos, uma vez que essa paulatina força vai ganhando terreno e a expansão vai, sim, tentando buscar intimidar o que já era proponizado pelos Estados Unidos da América. Ficamos aqui por hoje é só e no próximo programa explanaremos mais sobre a geopolítica no mundo. Muito obrigado.